Olá galera, vocês estão no canal RB Computer, sejam todos muito bem-vindos. Galera, faz tempo que a gente não solta vídeo aqui no canal RB Computer, e a galera que sabe o canal principal sabe que eu tenho resolvido muitas coisas aqui externas ao meu trabalho no YouTube. Eu agradeço, é claro, a compreensão de vocês. Nesse vídeo aqui a gente vai mostrar algumas promoções que estão aparecendo aqui no AliExpress, principalmente a gente tem cupom liberado. A gente vai ter uma grande promoção agora em março, então fica de olho, entra nos nossos grupos aí de promoção. Nesse vídeo aqui eu quero bater um papo com vocês mais sobre monitores, porque mais uma vez eu estou naquele dilema de preciso trocar o meu monitor, e eu vou explicar no vídeo de hoje por quê. Então eu peço que vocês se inscrevam no canal, a gente já está aí com quase 12 mil inscritos, e nem está tendo tanto tempo assim de se dedicar, nem é o canal principal, nem é esse canal aqui, mas o canal está crescendo, a galera está gostando do conteúdo, e eu agradeço muito a vocês aí, a força, a loja está bombando, cara, a galera está entrando, a galera está divulgando, e eu agradeço muito a vocês, é o carinho de acompanhar o trabalho aí, tanto aqui, tanto na Twitch, quanto no canal principal, quanto lá no Twitter, né, que vocês ficam me xingando, mas eu gosto muito de vocês, beleza? Antes de a gente começar, fica aí com o aviso do nosso patrocinador a GBG Mall. Se em 2023 você ainda está na craqueagem, é porque eu tenho certeza que você não conhece a GBG Mall. A GBG Mall é uma loja que vende chave de Windows, amplamente conhecida pela galera de pecismo, aqui no YouTube, agora a gente está com um cupom de 25% exclusivo para a galera aqui do canal RBComputer. Para você comprar suas chaves de Windows 10, Windows 11 ou Office 2019, basta você acessar os links que estão na descrição, loga no site com a sua conta, escolhe o seu produto, coloca o nosso super código RB25, e o preço que estava a 21 dólares vai cair para 16 dólares. Depois que você fizer a sua compra, basta você ativar o seu Windows 10, lembrando que o Windows 10 tem um upgrade grátis para o Windows 11. Fuja da craqueagem com a GBG Mall. Então vamos lá pessoal, a gente está aqui no site da RB Store, o site está sendo atualizado, cara, tem muita coisa que vai aparecer nova, aqui a gente está dando uma repaginada no visual para trazer uma experiência melhor para a galera que está usando, e a gente vai deixar ele bem mais completo, bem mais intuitivo para o pessoal. Não esquece de entrar no nosso grupo de promoções, vai vir promoção grande do AliExpress agora que é o aniversário do Ali, em março, a gente está soltando muita coisa, notebook, celular, tudo que está aparecendo ali que tem a ver com tecnologia, a gente está soltando no nosso grupo, e a galera está economizando sim, está aparecendo muita coisa boa lá, e você pode, é claro, conferir se a gente está mentindo ou não, acessando o nosso histórico de preços. Dá para ver aqui que a placa estava R$ 767,00 a pouco tempo, e agora está R$ 692,00. Claro, os cupons estão ativos aqui. Quando dá para a gente fazer, eu sempre solto aqui no canal, na comunidade do canal, e você pode ficar de olho, eu soltei agora há pouco, algumas promoções que são as promoções que a gente acha que são as melhores, e a gente está criando aqui no site uma forma dessas promoções ficarem dinâmicas aqui e atualizadas. sempre os melhores preços vão estar aqui na primeira página. Então, tudo para que você possa entrar aqui e economizar um tempo. Pô, já está aparecendo aqui essa parada aqui, achei maneiro, estou precisando de memória de notebook. Os melhores preços já vão estar na primeira página. E é claro que você pode simplesmente buscar aqui R$ 6600,00, vamos lá, R$ 6600,00 XT, você pode entrar aqui e buscar a placa que você quiser. A R$ 6600,00 XT, ela está com preço sensacional, essa placa que é uma placa que a gente recomenda aqui no canal, que ela tem um desempenho ali próximo ao PlayStation 5, ela fica ali entre R$ 6600,00 XT, a R$ 6700,00 comum, que é uma placa que tem aqui no AliExpress, só que a gente não recomenda, porque ela é uma placa cara, e é claro que é melhor você pegar uma R$ 6700,00 XT. Eu sei que eu soltei o vídeo aí, falando do meu problema com a R$ 6700,00 XT, e acabei não conseguindo atualizar vocês. O resultado de tudo foi, eu comprei essa R$ 6600,00 XT para a gente poder trazer aqui para o canal, a placa não foi taxada, eu estava esperando a placa ser taxada, para que eu pudesse voltar de viagem, pagar e chegar, a placa não foi taxada, e o correio tentou entregar duas vezes aqui, roubaram a placa, e eu entrei em contato com o vendedor, ele me reembolsou, devolveu o meu dinheiro ali, para que eu pudesse comprar novamente a placa, e eu não comprei, porque nesse período aí, apareceram muitos outros problemas que eu tive que resolver, e acabei não comprando a placa, mas quando tudo se resolver, a gente vai voltar a trazer os testes, e comprar os produtos que a gente recomenda aqui no canal. Então, tem muita coisa aqui que você pode dar uma olhada, o 5900X, por um preço que a gente nunca viu, R$ 1.750,00, processador eterno, para você ficar aí com ele para sempre, você não vai precisar trocar, eu prefiro o 5900, do que o 5800 3D, por exemplo, então tem muita coisa aqui, 2070, que é uma placa que está aparecendo agora, por 1.400, eu prefiro a 6600 XT, que é uma placa mais nova, tem a 3060 Ti, voltando a ficar por menos de 2.000, a 3070, que subiu um pouquinho de preço, mas é uma placa sensacional, muita gente comprando, a galera do Discord, os caras compram, me dão feedback, muita gente me dá o feedback lá, pelo Instagram, você pode mandar mensagem para mim, em todas as redes sociais, que eu sou muito acessível, e qualquer problema, é claro, a gente vai tentar resolver com você, te ajudar, sei lá, tentar dar uma luz aí, para que você resolva o seu problema. Então galera, na parte dos monitores, que eu falei com vocês, eu tenho uma dúvida muito grande, e eu sei que muita gente aqui, faz isso, que é usar a TV, como monitor, só que as TVs, elas têm algumas diferenças, em relação a um monitor convencional, algumas coisas, que podem te atrapalhar, durante o dia a dia, e sim, eu vou precisar, provavelmente, de uma TV, por conta do estúdio lá, que eu estou montando, eu acho que não vai ficar legal, vai ficar muito trabalhoso, eu continuar com uma televisão, que eu uso aqui, de 55 para jogar, e o monitor, que hoje eu uso um monitor ultra wide, então, o monitor ultra wide, como eu vou ter um só, o Playstation 5 não suporta, ultra wide, ele até suporta, mas até ela fica esticada, então fica terrível, eu não vou ter, a melhor experiência possível, ali no poderoso, que inclusive, está em promoção, lá na Amazon, poderoso, vai estar aí, no link na descrição, você pode comprar ele, por 4, 499, 4.499, em 10 vezes, sem juros, a versão do God of War, com mídia física, então, dá uma olhada lá, que a promoção está rolando, então, bom, como eu não posso ter, o melhor dos mundos, para facilitar a minha vida, para fazer live, para gravar e tal, eu vou usar tudo, num monitor só, e quando a gente vai ver, o preço do monitor, que seja suficientemente grande, para eu poder jogar, e ter uma experiência bacana, a gente vai esbarrar, ali nos preços, astronômicos, bizarros, como o monitor de 34, não atende, por conta de ser ultra wide, a gente tem que pular, ali para o de 40, que também não atende, porque os de 40, são ultra wide também, e a gente vai lá, para os monitores, de 43 polegadas, a gente tem, alguns monitores profissionais, da Samsung, alguns monitores profissionais, aqui no Brasil, da LG, mas eles não são monitores, voltados para jogos, e quando a gente fala, em jogos, no caso, hoje em dia, já é muito normal, a gente tem vídeos, mais antigos, lá falando de monitores, de 144 Hz, 165 Hz, antigamente, esses monitores, eles tinham, uma qualidade de imagem, péssima, porque para conseguir, ter uma certa agilidade, na tela, para não apresentar gosto, e tal, geralmente, os fabricantes, preferiam o painel TN, e isso, complicava a vida, de quem queria, por exemplo, trabalhar com imagem, ter uma fidelidade, melhor de cores, então você ficava, naquela ali, ou era um monitor, 60 Hz, ou era um monitor, 144 Hz, esses monitores, profissionais, eles são 60 Hz, ainda, e eu quero jogar, alguns jogos aqui, que eu me beneficiaria, dos 144 quadros, com a galera, por exemplo, jogos de corrida, alguns jogos de FPS, e tal, é bacana, você ter um monitor ali, qualquer coisa, acima de 60, você já sente, uma diferença muito grande, e a gente não tem, a gente não tem, a Samsung, está lançando um monitor, que é o Samsung, e o G7, só que a gente não sabe, se esse monitor, chega no Brasil, é um monitor, de 43 polegadas, esse daqui, a adrenalina, até soltou, esse monitor, vai estar disponível, no mundo, dia 6 de março, e é um monitor, que me parece muito, esse bichinho aqui, Samsung, QN90B, aparecerão os celulares, nossa busca em raiz, que ainda não está, 100% otimizada, e a Samsung, QN90B, a gente consegue encontrar, na Amazon, por 3.699, ela não está, por esse preço, parcelado, mas parcelando, a 3.899, se você parcelar, em 10 vezes, mas é uma televisão, que ela tem, 144 Hz, no modo jogo, porém, essa televisão aqui, sem o VRR, se você desligar o VRR, se você não estiver usando, o cabo HDMI 2.1, por exemplo, ela tem um problema, não é um problema, né, o sistema anti-flicker, dessa televisão aqui, pode gerar, certo desconforto, para você, e, essa é uma das maiores diferenças, que a gente tem, entre monitores e TV, além da distribuição, é diferente, dos pixels em RGB, né, que esses monitores de 43, não usam o RGB padrão, então você tem que aumentar ali, a sua fonte, ou então você usar o Clear Type, senão você pode ver, alguns pontinhos diferentes ali, que pode causar um certo desconforto, na leitura, quando você está usando, como monitor, né, então você vai ver ali, a fonte, com um brilhozinho e tal, então você tem que ajustar, esse tipo de coisa, além disso, as televisões, não tem o sistema de dormir, né, como monitor, né, deixou ali o monitor desligado, o computador parado, né, o computador vai dormir, você vai mexer o mouse, e o monitor vai ligar sozinho, de novo, as televisões não tem isso, você vai ter que pegar lá e ligar, no botão tem algumas coisas ali, que são diferentes, né, porém, porém, o sistema de flicker, eu acho que é, o mais complicado, e no caso aqui da Samsung, que lançou essa 43 aqui, que é em 90B, que tem muita gente que eu sei, aqui no canal, que já comprou, essa televisão aqui, que é mais barato que um monitor, muitas vezes de 27, de 34, né, a gente tem aqui também, o Samsung, o Odyssey, cadê o Odyssey G5, tá, o mesmo preço, de uma televisão, de 43, né, 144 hertz, esse monitor aqui, o Odyssey G5, ele é exatamente o monitor, que eu uso aqui, da Color Master, exatamente, o mesmo monitor, o mesmo painel, é um painel QLED, a qualidade é sensacional, é um painel curvo e tal, para você, que não pretende ligar, um Playstation ali, na parada, aí depois vem o Playstation Pro, aí tem o suporte, a outra wide, é complicado, né, para você, que não pretende, cara, o monitor de 34, ele é sensacional, para mim, é um monitor, quase definitivo aqui, com o plano de 34, tudo bem que tem o de 40, agora que está saindo, que também é ultra wide, mas o de 34, cara, é muito bom, 34, 1440p, a gente tem alguns modelos aqui, como o Odyssey, e também o da LG, que é um pouquinho mais barato, o Odyssey, é melhor, por conta do painel QLED, o da LG, ele é um VA comum, mas vamos lá, falar para o sistema anti-flicker, o sistema anti-flicker, dessa Samsung aqui, da QN90B, dá para ver que o preço dela, está caindo, chegou a ficar aqui, por 3.619, e agora está por 3.699, também já aumentou muito, chegou a ficar por 4.000 e pouco, a LG C2 também, ela é um modelo bacana, vamos lá, C2, está por 4.200, mas, quando você vai usar uma televisão OLED, para você usar como monitor, você vai ter que cuidar da televisão, igual você cuida de um filho, infelizmente, infelizmente, ainda é assim, então, no meu caso aqui, eu preferi, essa aqui é a LED aqui, então vamos lá, sistema anti-flicker, da QN90B, de 43 polegadas, o que é o flicker? O flicker é, quando você diminui, o brilho da televisão, ela pode usar um sistema PWM, que é, o monitor, as luzes de LED, elas vão piscar, em uma velocidade rápida, o suficiente, para que você, não veja, que a tela está piscando, mas na verdade, a tela está piscando, os seus olhos, não conseguem perceber isso, mas o teu cérebro, capta, e isso pode te dar, uma certa dor de cabeça, então, se você, não tem, por exemplo, uma placa, de vídeo, compatível com VRR, ou você não tem, um cabo HDMI 2.1, já que a televisão, não suporta, o cabo DisplayPort, quando você usar, essa televisão, como monitor, por exemplo, 4K, 60, que é o caso, da 2080 Super, que o HDMI, dela é 2.0, então, não suporta, 4K, 1440p, a televisão, no modo jogo, onde você tem, um input lag menor, ela vai ficar, travada, a 60Hz, então, você vai sentir, a cintilação dela, em 60Hz, como, era no caso, do monitor CRT, 60Hz, é muito desconfortável, para o nosso olho, você já chega, a perceber, 60Hz, se você tiver, um cabo HDMI 2.1, e uma placa, RTX 3070, da série 3, você já pode usar, o 4K, 144, e aí, a tela vai piscar, os LEDs vão piscar, em 144Hz, você, não percebe, que está piscando, mas, o seu cérebro, capta, algumas pessoas, são mais sensíveis, do que as outras, então, pode ser, que você esteja usando, ali, a 60Hz, para você, estar tranquilo, você está usando, ali, em 144Hz, perfeito, você não sente nada, mas, quando você habilita, o VRR, da televisão, você tem o cabo 2.1, você tem uma placa, de vídeo nova, e você habilita o VRR, o flicker, dessa televisão, vai para 960Hz, qualquer coisa, ali, acima de 600Hz, o teu cérebro, percebe, mas, você não vai sentir, praticamente nada, é praticamente imperceptível, fica, quase perfeito, como se fosse, um sistema flicker free, e o sistema flicker free, no caso, os LEDs, eles, não piscam, eles conseguem, diminuir, ali, a sua intensidade, para você, poder diminuir, o brilho, da sua televisão, do seu monitor, sem que isso, cause, nenhum desconforto, então, você ter um monitor, flicker free, é muito bom, para a galera, que passa muito tempo, no computador, trabalhando, trabalhando, jogando, então, é sempre interessante, você ver, se o seu monitor, tem um sistema flicker free, agora, você pode testar, também, a sua televisão, comum, geralmente, as televisões, essa daqui, a KN90B, quando você está, no modo filme, é 960Hz, ali, e você não sente isso, infelizmente, tem essa limitação, no modo jogo, que pode, trazer, algum desconforto, para você, então, é complicado, porque os monitores, são muito caros, a gente não tem, tantas opções, de monitor, está aparecendo, aqui, o Samsung, o M8, deixa eu ver, se a gente já tem aqui, tem esse novo, aqui da Samsung, que é um monitor, profissional, também, é interessante, mas é mais, para a galera, que quer trabalhar, é um monitor, IPS, é um monitor, Quad HD, é um monitor, que tem USB, tipo C, ou seja, você pode pegar, o teu notebook ali, o teu Mac, pluga ali nele, que ele vai ser, alimentado pelo USB, tipo C, é interessante, o novo, esse New G7, ele não tem, USB C, então, cara, é f***, porque, tipo assim, a cada escolha, é uma renúncia, você vai estar, escolhendo, a televisão, para pagar mais barato, de 43, você pode ter, problema com flick, você vai querer, um monitor, que aí, beleza, um monitor, show de bola, 43, você não vai ter, 144 Hz, mas aí, você vai esperar, a Samsung, lançar, o New G7, e você não vai ter, USB C, então, aqui no Brasil, a gente, não consegue encontrar, o melhor, universo de todos, eu sempre falo, para a galera, se você trabalha, e você não tem canal, nada disso, pô, trabalha, um monitorzinho, de 27, desse aqui, é show de bola, um monitor soviético, é show de bola, monitor de 34, show de bola, vai trabalhar, pode botar um monitor desse, e para jogar, você pega uma televisão, né, no meu caso aqui, que quero fazer tudo, em um só, me parece, que o melhor dos mundos, seria a QN90B, eu já tentei tirar dúvida, com alguns subs, aqui do canal, alguma galera, que usa, né, a QN90B, e o pessoal fala, cara, não sinto absolutamente, nada de flicker, funcionando em 4K, 60, com uma 2080, 2080 Super, é perfeito, então, eu queria, que vocês dessem, uma opinião aí, para mim, é claro, para botar, eu uso também, a QN90B, aqui para mim, é perfeito, eu uso de 43, né, tem o lance, do ângulo de visão, que é de 43, e de 50, tem um ângulo de visão, é, um pouco pior, porque a Samsung, usa uma película, nas televisões, maiores, para que você, possa, se movimentar, sem perder, qualidade de imagem, esse ângulo de visão, ele prejudica, um pouco a nitidez, então, para a galera, que vai usar, como monitor, que foi para que, essa televisão, que foi lançada, pode prejudicar, um pouquinho, a leitura, então, eu queria, que vocês passassem, aí, para mim, a opinião de vocês, pô, eu uso uma televisão aqui, essa daqui, é a melhor televisão, né, junto com a, com a OLED C2, para a gente usar, como monitor, então, essa aqui, é o melhor dos mundos, é mini LED, tem um contraste, aí, de preto, é, muito próximo, ao OLED, tem alguns efeitos, de bloom, que a galera reclama, mas, me parece ser, o melhor dos mundos, para você, que não quer gastar, tanto assim, quer jogar com qualidade, e ainda precisa, trabalhar, no PC, e não quer, ver sua tela manchada, ali, por exemplo, com o Burnin, essa televisão, tem 10 anos, de garantia, contra o Burnin, então, se vocês puderem, me dar o feedback, de vocês, pô, Balta, eu uso a televisão, tal como monitor, e não sinto flicker, nenhum, né, beleza, essa aqui, também, provavelmente, não vai ter flicker, né, Balta, eu prefiro monitor, eu prefiro fazer, o que você falou, ó, por exemplo, uma televisão, de 55 aqui, está o mesmo preço, né, a Q70A, é uma televisão, um pouco mais antiga, mas é maior, né, pelo mesmo preço, 3, então, tipo assim, tem muitas opções, tudo vai depender, é claro, do que, do que você, precisa fazer, né, tem muita gente, me pedindo dica, de monitor, a gente tem abastecido, aqui, o monitor de 240 hertz, para a galera, que gosta de jogar, competitivo, né, um monitor pequeno, Full HD, talvez esse monitor, aqui da Samsung, um monitor novo, também, seja interessante, para você, então, tem muita coisa, aqui, eu queria que a galera, trocasse esse feedback, aí, comigo, nos comentários, a gente, está arrumando, também, o Discord, do RB Computer, para a galera, ficar conversando lá, só sobre o PCismo, então, a gente vai ter lá, monitor, tudo direitinho, e, eu espero que a comunidade, chegue junto, né, porque, facilita muito, você estar ali, no Discord, ao invés de estar, num fórum, e tal, que a galera, demora a responder, então, pessoal, vou ficando por aqui, eu agradeço, a colaboração de todos, entra no nosso grupo, aí, no RB Story, fortalece a gente, aí, comprando nos links, seja na Amazon, seja na RB Story, seja na Magazine Luiza, você tem o link aqui, no Aliexpress, terabyte, tudo que você comprar aqui, você vai estar ajudando, o meu canal, e, principalmente, fortalecendo, a galera que trabalha, comigo, beleza? a gente está agilizando, tudo aí, continua de olho no canal, que você não vai se arrepender, tamo junto, um grande abraço, é nóis, até a próxima, fui! E aí, a gente está agilizando, a gente está agilizando,